Minha terra, o meu chão querido Contar a história dos seus ancestrais Que cultivaram esta terra fértil Lutaram sempre pelos ideais Sua cultura, sua fé trouxeram Enriquecendo quem os abrigou E os seus filhos hoje representam Toda a beleza que se ocorreu Deutônia, Deutônia O nosso reino é Deutônia, Deutônia Cuja alça, vida e fé Minha terra esconde maravilhas A natureza é bem que espancha O povo alegre é os que da lei É forte, humilde e trabalhador Minha cidade eu te amo muito Eu lutarei para te agradecer Sincero e belo é o meu desejo Quero te lutar grande em saber Deutônia, Deutônia O nosso reino é Deutônia, Deutônia Cuja alça, vida e fé Minha terra esconde Minha terra esconde Minha terra esconde A CIDADE NO BRASIL